Depois de uma manhã atribulada, o comboio com detritos nucleares já seguiu viagem com destino à Alemanha. Esta quarta-feira, cerca de 400 ativistas da Greenpeace ocuparam uma parte da via férrea na Normandia, em França. A intervenção da polícia terminou em confrontos. Os agentes utilizaram gás lacrimogénio para dispersar os ativistas antinucleares. Pelo menos cinco pessoas foram detidas. As autoridades do departamento da Mancha proibiram os manifestantes de se aproximar da via férrea e ergueram mesmo várias barreiras. Uma situação que não impediu que os ecologistas franceses e alemães ocupassem o local. Uma carrinha da polícia acabou por ser destruída. A Greenpeace já condenou a violência exercida, tanto pelas forças da ordem como pelos manifestantes. O ministro do Ambiente alemão apelou, entretanto, à sensatez dos ecologistas. O comboio, que contém materiais altamente radioactivos, dirige-se para Gualiba, no norte da Alemanha, a cerca de uma centena de quilómetros de Hamburgo. Os resíduos das centrais nucleares alemãs foram reciclados em França e estão então agora de regresso ao país de origem. Em Berlim, dezenas de ativistas manifestaram-se esta quarta-feira contra o processamento de detritos nucleares em França. O castor, como é conhecido o comboio, que transporta os materiais radioactivos, também não foi esquecido na manifestação. Desde os anos 70, que o transporte de atritos nucleares tem originado vários protestos.